Salve, salve galerinha do canal Olha o que eu tô trazendo pra vocês Se liga O jeitão que a gente gosta, hein? Pensa num menino que gosta de causar esse daqui na quebrada, viu? Tem que respeitar, viu? Se liga, galerinha Aí é paixão, né? Olha que linda Rala, Vakinal Esse aqui é o terrorista da quebrada, tranquilo? E aí, rapaziada? Beleza? Da hora Mais um sonho realizado? Mais um Mais um pra fazer barulho Mano, esse aqui causa na quebrada, galera Você é louco, mano Aí é a primeira cross, né, cara? Demorou, mas chegou, né, mano? Graças a Deus É, mano, esse aqui gosta E não é brincadeira não, galera Esse aqui tem logo o paredão Depois a gente faz um vídeo aí pro canal do paredão Você é louco? É que não dá pra puxar, né, Vakinal? Já tentou, né? Mas esse aqui não dá pra puxar não Não dá Não dá, imagina Um paredão, galera E mais um som atrás Aí, que modelo é esse, Vakinal? Isso aí é as 20s, as 20s? Aí, ó Que linda, mano Então, vamos lá Você tá de aro 20? Tá de 20, nas 20s Aí, ó Ah, sim Você já pegou a montadinha? Como que é a história dela? Ela tava um pouco mais baixa Fui buscar esse carro lá perto de Santa Catarina Santa Catarina, bichão? Santa Catarina Aí Era de conhecido? Não Eu achei no Facebook Aí, por um tempo Eu tava muito baixo Eu dou a guia de janela Mas depois eu baixei de novo Não aguentei Aguentou Não, e eu lembro quando você chegou Ela tava baixa, né? Tava baixa Não conseguia nem andar com a fita É Ela tava muito baixa, galera E ainda mais com o peso do som Mas você não pegou com o som O som você montou, né? Não, eu montei Eu já tive Aí fui montar o som agregado aí, só O som tá lá na golfeira? O plano é pôr no Golfo Aí eu vejo o Golfo e peguei a sal É Já teve outros projetos Já teve um up-cap Corsa Up-cap Corsa Era curva da quebrada, né? Era o terror E essa aqui tá superando, galera Se liga, meu O que você tá usando aqui de roda mesmo? Roda de suspensão? Aqui é a 20 da Ococo E o suspensão é fixo Lá do Romarinho suspensões Sim O Romarinho deu aquele talento, né? Faltava É Parceira aí da quebrada, galerinha Pneu aqui pra andar nessa altura Qual que você usa? É o 205, 30, 20 Tá pegando, mano? Falei pra Rafaela Tá pegando alguma coisa? Tá roda liso Andar liso, galera É Tem que ser esse pneu É o mais baixo das 20, né? Mais baixo Mas pra lá eu só recomendo Cuidado com o buraco É Pegou, cortou Mano, é uma fita, né? Uma fita isolante Não tem jeito, galera É muito fininho Aí, ó E esterce bem? Esterce normal? Aí, ó É, galera Não tem jeito Pra andar nessa altura Por causa dos apliques, né? Os apliques sofrem muito, né? Tem como falar assim Olha aí, galerinha, ó Esterce legal Tranquilo É, não tem jeito Tem que ser fita isolante E sente tudo, né? Tem toda a imperfeição do asfalto sente Tem jeito, galera Aqui também é fixa? É fixa Com a ponta de eixo Feita aí, ó É a ponta de eixo aqui E não tem segredo Tem que fazer, né? Tem que fazer Fazer, galera E for aquela ponta desreforçada, né? Que só o marido também fez, né? Que só o marido também fez É E aí, galera Explica aqui Por que colocar a ponta de eixo Aqui é mais pra centralizar, né? A roda aqui, ó Fica fora demais É, fica fora, galera Ela entra muito aqui, ó E ela entrou ainda, ó Ela entrou Mas ela pode ver, ó Ela tá bem centralizada agora, ó A ponta ajuda nisso, né? Nesse central Vamos falar de som E aqui, ó Saveiro sem som é carro de? É carro de frete E aqui, bicho Tem som, galera O que você tem de som aqui, Paulo? Atualmente aí tem Dois vulcanos de 18 Dois médios de 300 Quatro cornetas de 405 Dois tweeters Até o final do ano Vem projeto novo Eita, vai aumentar Vai aumentar Vai ser quatro médios Seis cornetas Quatro tweeters E os dois graves E mais um Se liga, galerinha Olha isso Meu, você não tem noção, galera Disso aqui tocando aberto Mano, fala aí Você já tomou uns multinha nervosa Fala pra galera Na vida aí Se eu fosse uma Já tem uns 25 mil De multa aí nas costas 25 mil, galera E não é brincadeira, não Pois, sério Porque o bicho Toca o terror Na quebrada Mas não é Porque saveiro Tem que ter som, galerinha Ó E aí Foi já aprendido Não é brincadeira Ou não É que na verdade Com a picape Corsa Já foi, né Foi até um vacilo meu Sim Foi um vacilo meu Que no meu que zacatei a autoridade Não deveria ter feito isso Deveria ter conversado Que seria tudo na boa Sim Porém Mas os caras abordou você parado Não Parado No meio do baile funk Eita Aí não tem como, né Cabeça de moleque, né Você faz uns 5, 6 anos já Aí não tem pra onde correr, né É, agora aprendeu, viu Tá namorando Tá mais sossegado Só curtindo Andando, galerinha E pra empurrar tudo isso O que você tem aí? Aqui tem um Temporariamente Tem um HD5000 aqui Da Taramps Tem um 1200 pros médios 1200 pra corneta Tem um 400 pro Twitter E uma fonte Tem um procededor da Stetson Caraca E isso aí suporta Ou toca mais? Suporta o que tem aqui Quando eu for fazer um novo projeto Eu vou ter que dar uma mexida E a aparelhagem E usa bateria também, externa? As duas baterias São aqui embaixo Essas são de caminhão São de caminhão Mais ou menos Pra montar um projetinho Hoje 2021 Gasta quanto, cara? 18, 20 mil reais Fácil, né Encareceu tudo, galera Somente Bateria Alto-falante A ponta que você pagava 750 Você paga 1.200 reais É Dobrou valor Dobrou valor E é o mesmo, né Mudou nada Infelizmente É bobina É bobina e cobre Cobre subiu bastante O ferro subiu bastante Que é a carcaça Que é a carcaça Que é o novo alto-falante Então não tem pra onde correr Vocês tem curiosidade aí Sempre pergunta Quanto que é o investimento Hoje em dia é isso, galera Não tem pra onde fugir Tudo encareceu E o outro lá Tá lá Praticamente guardado Tem que Desde o começo da pandemia Quase dois anos parado Tá lá 50 mil reais Na garagem 50 mil É um paredão Fala o que você tem lá No paredão 4 graves 18 12 médio 16 corneta 4 TI Nossa Bateria lá Tem 9 bateria 4 fontes Módulo Todo da Pores Tem que são os melhores do Brasil Pra quem conhece É um investimento bravo, né É Ele aluga, tá galera Quem quiser ir Tem que ser o paredão Ou depois de chegar Vai colocar a foto Mas quem quiser alugar Ir pra sítio Lugar fechado Dá pra alugar Dá pra alugar Galera, desculpa aí O barulho aí Do vento Porque aqui, ó É lugar aberto Entendeu? No ibu Vem tá pra caramba Mas vamos falar de interna Vai lá pro outro lado Pra mostrar pra galera É só, né galera Tem jeito Cross Virou uma paixão, né Um dos baixos aí Pra quem gosta de som Essa daqui É um belo exemplar Aí ó, bicho Olha Tudo original Tudo original Vai mudar alguma coisinha aqui? Vai, vai fazer Trocar os acabamentos aqui Dá um talento Vamos pegar agora Faz pouco tempo Tem que dar um Tá recente, né Quanto tempo você tá com ela? Oito meses Oito meses, galera Só tocou Colocou o som e pau Pau E aí? Pra tocar O que você indica aí Pra galera de aparelho? Aparelho tem que ser partner Não tem jeito Não tem pra onde fugir, né Tem que ser partnerzão E qual que você usa? Esse daqui é o AVH2488T É um 2GIN É um dos melhores que tem Bluetooth Regulagem Top, né? Regulagem com Com a sampa extreme aqui Que a gente Que só mexe lá praticamente Em som grande É a sampa É referência aqui Em paredão, galera E nesse nível De som pra fora Som trio É pra gente Aqui é a sampa extreme O cara faz de tudo Na região É os fluxos lá Da 17, né? Da 17 Quem mexe em som Só eles, galera Entendeu? Os caras é referência Então, painezinho Ela completassa, né? Bluetooth Bonitão Completassa Comando volante Comando volante Aí, ó, galerinha Sonho, né? Sonho Graças a Deus E foi difícil de achar, né? Vermelha Vermelha O Diego até me ajudou Foi, mano É difícil, galera E tá caro, né? Careceu demais Esse carro Vamos brincar aí 25% do carro Porque não tem carro Pronto entregue Fora a nova A nova tá quanto? Fala 101 Não completa É A robusta Tá 101 mil 101 mil, cara É muita grana Tem coragem? Quem sabe É Mano, porque um carro aberto Custar isso hoje em dia O imposto tá muito alto Tá muito alto Então, vamos ver Que você usou lá De bateria lá na frente Vamos ver como tá o motor Vamos lá, galera É, galera Infelizmente Hoje a Saveiro Tá muito valorizada Qualquer carrinho aberto Hoje tá valorizado Mas a Saveiro Ainda mais a Cross Não tem pra onde correr Quem quiser Vai ter que pagar o preço Né, não vai não Essa daqui é 1.6 1.6 Sem segredinho Nada de performance Não Bateria de só de 1.60 mesmo Normal Nada demais Essa aqui é só pra ligar O carro normal, né? Lá atrás É tudo auxiliar E uma dica que eu dou pra vocês É Quando for ligar a bateria aqui Ligar o som lá atrás Nunca faça em cabo de alumínio Sem cabo de cobre De 35 ou 25 Pra não ter nenhuma perda Se você colocar um cabo De 10 milímetros 16 Não tem condições Eu tenho propriedade Pra falar com isso Que eu sou engenheiro elétrico Exatamente Vai botar fogo Não aguenta E depois você chorar É, não aguenta Ninguém rasgar seu carro Também passa a fiação Não deixa de fazer nada disso Fio passa Tentar passar por fora Pelo cantinho aqui Pra que a gente saia ver Passar aqui pelo carro Por fora Tem que ser abrido E passar o carro por aqui Que sai na carroceria Sim Que nem a gente fez Só aqui nesse carro Nunca deixa furar a lataria Porque pode ficar É, aluminiado E o carro poder raspar E cortar E pegar fogo no seu carro Nunca faça isso E já aconteceu muito, né Já aconteceu muito Com muitos amigos nossos É Tem muita gente Que na rodovia Perde o carro Por causa dessas besteiras Pela má instalação Disjuntor Precisa? Precisa, né? Precisa Dimensionando o disjuntor Direitinho Gente, pelo amor de Deus Nada De disjuntor De casa De casa Os caras usam direto Fala a verdade O de casa A gente pode até usar Mas sendo bem dimensionado Sim Não pode colocar um disjuntor Ah, eu tenho uma bateria de 100 E vou colocar um disjuntor de 150 Ah, eu tenho uma bateria de 180 Vou colocar um disjuntor de 240 Não, gente A corrente é muito mais acima Então é perigoso pegar E não desarmar E sobreaquecer o cabo E pegar fogo Então quando for colocar o disjuntor Dimensionando o cabo direitinho O disjuntor direitinho E um bom profissional, né? Não tenta fazer isso em casa Porque nesse nível de som Pelo investimento Tem que ser um profissional de resposta É, não é um tetinho 240 não É um paredão, galerinha Mas ó Tá um belo exemplo aí Demais é isso, né? Demais é isso aí Depois a gente marca pra gravar o paredão E vai vir um projetinho novo Nessa daqui, hein galera Se preparem É isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado aí É um vídeo rápido De um parceiro que gosta de som Que tumultou a quebrada E essa daqui Tá do jeitinho que a gente gosta Então curte, compartilha aí Obrigado mais uma vez E tamo junto, viu? Fica com Deus, galera Até o próximo vídeo Fica com Deus Fica com Deus